Bom, primeiro dizer que a primeira vez que eu te vi no ar na televisão, eu achei de uma criatividade tamanha, que tinha meio que uma linha invisível com vocês, mas não é que vocês andavam junto... Você estudou, eu gosto do Zemaro, porque é o seguinte, ele estudou direitinho, fez o dever de casa... É, a única coisa que eu não fiz... Tem uns caras que vêm entrevistar a gente, vocês sabem que já chegaram a me perguntar se eu era uma dupla sertaneja? Você é o Gerry? E cadê o Adriane? Ele não vem? Gerry e o Adriane Onde está o Adriane? Ah, eu gosto muito do trabalho de vocês, Gerry e Adriane Normalmente eu me esforço para tentar saber até a coisa da sua cueca, mas não cheguei nesse nível hoje O que eu estou dizendo é o seguinte, olha, muito obrigado a todos vocês, foi um prazer enorme poder bater um papo com o seu amigo Obrigado gente, um grande abraço Felicidade e muito sucesso para você, cara Obrigado Gostei, gostei Não, parabéns, viu? Obrigado Inclusive desenvolvido para com mais contratos Muito bom Valeu, valeu Porque o tipo de entrevista, se a pessoa for meio enrolado, é ruim para a gente comunicar O que eu faço é sempre isso, eu escuto Não, não, eu vou chegar para você e falar assim Ah, quem é você? Não, não é assim É verdade Isso daí eu tenho consciência Não, não, não É porque eu não tenho aquele tipo de artista, por exemplo, apresentador Que ele te deixa a situação meio complicada na pergunta Não Né? Tá meio embaraçota, né? Eu queria levar nós lá, né? Falei, não vamos nesse trem não É porque eles cortam muito, né? Eles cortam muito Isso daqui você vai ver, eu vou pegar tudo Você tá numa linha de raciocínio Você tá numa linha de raciocínio Ele te corta, você perde a linha de raciocínio Você vai pegar o cara de amor Você teve que vir para São Paulo, né? Ah, exatamente Você tá com um grande conhecimento a respeito Eu me casei, tentei na lavoura Já era filho da lavoura mesmo, né? E Nova Europa Jotinha Ribeiro, esse é o Jotinha Tudo bom, Jotinha? E aí, Zé? Tudo bom, graças a Deus Tudo tranquilo Um grande prazer estar aqui ao seu lado Sou fã de carteirinha, viu? Você Você tem sucesso por quê? A gente pega tudo que a mídia tradicional não cobre Normalmente eu corro atrás disso Propôs fazer algo diferente, correto? Se você estivesse aqui sem, né? Essa sua característica Sem esse jeito descontraído Que você conduz as suas entrevistas Você seria mais um Pode falar Eu quero te agradecer mais uma vez Por esse carinho, por essa oportunidade Você é uma pessoa que a gente aprendeu a amar E admirar Muito obrigado pelo seu segmento maravilhoso Que Deus abençoe Muita paz Muita luz pra você Que você realmente merece Agora a gente tá falando sério A gente gosta de brincadeira Mas falando sério Muita paz Muita saúde pra você Tá bom, meu irmão? Obrigadão, Roberto E ó, esses dois aqui, gente Não tem o que falar Foi amor a primeira vez Desde que conheceu A gente liga Vem aqui, vai lá Se bobear eu vou pra São Paulo Ainda esse mês Ainda vão fazer alguma coisa lá Eu ainda vou ver esse moço Ele já tá repenta na região Aqui toda Mas eu ainda vou ver ele numa TV Top de linha Porque é um humor inteligente Sabe abordar assuntos inéditos Sabe fazer um trabalho de qualidade A gente brinca aqui Só contrai porque é a felicidade De rever um amigo Mas sem dúvida nenhuma Você sabe que você mora Nosso coração sempre Você sabe que a legal do programa É mais esse É pegar você do jeito Que ninguém nunca te pegou No fundo é isso que eu tento fazer É só isso Eu sou turma de carriga pra cima Igual eu e o menino Eu estava conversando Lembrando de você, né Falei, esse menino já passou Por um pedaço duro também Então a gente tem que respeitar Mas gente, quer saber mais Sobre esses dois Nesse link tá tudo lá Fala, gente Meu querido Quem é bom Vai longe Por isso que você Vai longe Você Há uma coisa que eu admiro em você Você não faz nada forçado Você não faz nada Premeditado Você não faz nada decorado É nada que é combinado É tudo espontâneo Tudo sai daqui de dentro Gente, quando a gente faz uma coisa Com amor, com vontade Que você gosta de fazer Só pode dar certo Por isso que você vai longe Receber você foi um grande prazer Ter na minha casa É um prazer Nós estamos em família Estamos em casa É bom que o ouvinte saiba Esse garoto é aqui Esse cara é gente Tudo bom, Zé Mano Muito prazer conhecê-lo, viu Parabéns pela sua iniciativa Pelo artista que você é Tô até olhando Desde que ele chegou aqui Eu falei Poxa, vila, né Que coisa, viu É o artista brasileiro Essa criatividade Coisa que em poucos lugares do mundo tem Parabéns Obrigado E como é maravilhoso Você não ouve mais nada Se é que eu morrer Pega logo os discos e guarda Porque você só vai ouvir em casa Depois ninguém vai tocar mais É assim que tem a internet Hoje que é uma grande fonte De consulta Que você pode achar Tanto do novo quanto do velho Realmente Tanto é que essa entrevista Eu fico feliz De estar conseguindo Eternizar um pouquinho De você Comigo Aqui nesse programa Exatamente Vai chegar o dia que eu me vou Já tô com 72 anos Ninguém vive pra semente Mas que esse momento Fique registrado E eu agradeço todo o seu carinho Espero numa próxima Que muitas outras Que essa seja a primeira De muitas outras ainda Que eu consiga te eternizar Vou deixar meu celular direto Você não vai falar mais Eu tô deixando os créditos aqui Também pra quem quiser Contato pra show Você tá com mais E curiosidade Essa música Você tava num hotel Lá pro Paraná Se eu não me engano Nossa, habitou A gente faz lição de casa aqui E daí você escutou a música Só que tava na versão em francesa 91647039 91647039 Ou fala com o nosso querido Zemaro aqui Que a gente dá um jeitinho Né? Quem entra em contato comigo Né, amigo? E só tenho a agradecer A oportunidade De estar aqui com um cara Que eu te admiro muito Já te falei, né? Que você vai Do William Bonner Ao Eduardo Sterblist Assim, ó Que são de segundos Então A oportunidade de você, Mario Eu acho você Um artista completo Eu acho que você É uma pessoa que Também Assim como a gente faz na TV Você também dá oportunidade Você vai a caça de talentos Eu sempre que dá A gente acompanha seus programas Seus programas é meio maluco Tem hora que entrevista É palhaço Outro hora já entrevista Um cara Meio, né? Professor Engenheiro Então o seu programa também É um programa que dá oportunidade Para vários segmentos da sociedade Então eu quero cumprimentar você E agradecer pela oportunidade De estar falando aqui no seu programa Que é referência Aliás Para quem não sabe, Eugênio O programa do Zemaro Já foi até motivo De comentário do pânico Na TV É que lá foi o vídeo Do Para Nossa Alegria Que nós colocamos lá Para Nossa Alegria Uma brincadeira Colocou Foi para lá no pânico também Então falam que Santo de casa Não faz milagre Mas está fazendo Gente, o dono Está mandando cantor Para o SBT Zé Mar Está exportando seus programas Para o pânico E assim por diante Tudo sai daqui De São Carlos E assim por diante